Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre análise de variância. Quando que eu utilizo a análise de variância? Bom, a análise de variância é utilizada para comparar médias de três ou mais grupos. Se a ideia é comparar médias, a gente precisa de dados intervalares. A gente já viu que o teste T de Students também compara médias e também precisa de dados intervalares. Mas no caso do teste T, eu tenho a comparação de dois grupos, por exemplo, homens e mulheres. Se eu tiver três grupos, por exemplo, classe alta, média e baixa, ou diferentes graus de escolaridade, eu preciso de um outro teste, então a gente faz a análise de variância. A gente também precisa de uma amostragem aleatória. A gente vai fazer aqui o caso para amostras independentes, então ou a pessoa está num grupo ou ela está no outro. E a gente precisa que o que você estiver medindo, aquilo que você calculou a média, tenha uma distribuição normal. E aí vem a pergunta, como eu faço para avaliar se aquilo que eu estou medindo tem ou não uma distribuição normal? Bom, a primeira forma que você pode ver se os dados parecem ter uma aderência à distribuição normal é fazer um gráfico de barras. Então, por exemplo, seu gráfico de barras você fez lá e deu algo desta forma. Então, você consegue imaginar aqui a distribuição normal ali em formato de ensino. Mas, dependendo do gráfico que você tiver, você pode ficar um pouco na dúvida se parece ou não uma distribuição normal. E aí, como que você faz para ver se há aderência ou não a essa distribuição normal? Existe um teste chamado teste de Komogrov-Smirnov que avalia se os dados que você tem, tem aderência ou não a distribuição normal. Esse teste é encontrado aí em vários softwares estatísticos e a gente não vai olhar aqui agora. Vamos supor que você já fez o teste e que a distribuição tem uma aderência à normalidade e a gente vai continuar o teste a partir daí. Bom, o que a NOVA faz? A NOVA, ela olha a variação total de um grupo de dados de duas formas diferentes. Então, eu vou olhar uma variação dentro dos grupos. O que isso significa? Imagina que você perguntou a renda ou os gastos com alimentação em uma cidade A. Você entrevistou 30 pessoas sobre os gastos com alimentação naquela cidade. Então, as pessoas daquela cidade são um grupo. E eu vou olhar o quanto essas medidas, esses gastos, estão variando dentro desse grupo. É como se fosse fazer um olhar sobre o desenho padrão. Eu tenho uma média e eu tenho uma variação em torno dessa média. E a NOVA também olha a variação entre grupos. Então, vamos supor que a média de gastos com alimentação em uma cidade A seja, sei lá, R$ 500,00 por mês e na outra seja de R$ 1.000,00 por mês, ok? Então, a gente também faz uma comparação entre os dois grupos. Ou uma avaliação de quanto que está variando de um grupo para o outro. Então, vamos imaginar o seguinte. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Ou grupo 1, 2, 3 e 4, ok? Aqui, no caso, a gente fez uma distribuição normal bonitinha. Então, o nosso pico é realmente a média, ok? Então, média do grupo A, do grupo B, do grupo C e do grupo D. Notem que tem um distanciamento entre as médias dos grupos. E eu tenho uma variação aqui dentro de cada um dos grupos. O que esse teste vai fazer é olhar o quanto está variando aqui dentro do grupo com as diferenças aqui, o quão longe esses picos estão. Notem que aqui parece que há realmente uma diferença, né? As distribuições, elas têm poucas áreas aqui onde elas se cruzam. Ou seja, poucas áreas, pontos onde há valores que são comuns aí a vários grupos. Se a gente tivesse uma distribuição, vamos fazer aqui no cantinho, uma distribuição assim, e a outra viesse logo aqui do lado, ok? Você vai falar assim, ó, poxa, mas tem informações aqui que são comuns, né? Tem dados aqui que valem para os dois grupos. Então, pode ser que essa diferença aqui não seja tão importante quanto essa diferença que aparece aqui no caso dos quatro grupos. Ok? Bom, como esse teste vai fazer a conta? Bom, primeiro passo. A gente não vai entrar nessa videoaula em todos os meandros da conta, porque essa conta é uma conta um pouquinho demorada. Eu vou passar daqui a pouquinho para vocês uma bibliografia para vocês darem uma olhada nessa conta. O que está por trás desse teste? Todos os testes estatísticos têm o que a gente chama de uma hipótese nula, um H0, e uma hipótese alternativa que a gente chama de H1, ok? Qual que seria a hipótese nula da análise de variância? Não há diferenças estatisticamente significantes entre as médias dos grupos. Então, você está comparando lá os gastos com alimentação nas cidades A, B e C, ok? A minha hipótese nula é que não há diferenças. Se não há diferenças, quer dizer que as médias de gastos com alimentação na cidade A, B e C é a mesma, ok? E a hipótese 1 é que há diferenças, e se há diferenças, uma delas se sobressai com mais ou com menos gastos, ok? É isso que está por trás do nosso teste. Como que fica, então, a conta? Quem quiser dar uma olhadinha como é que fica a conta, eu recomendo aqui o livro Estatística para Ciências Humanas, do Jacques Levin, James Alan Fox e David Ford, ok? Leitura aí no capítulo 8. Eu recomendo esse livro porque no capítulo 8 ele tem realmente detalhado um passo a passo fácil de entender. Qual que é a ideia dessa análise? A ideia da análise de variância é calcular uma estatística chamada F. No teste de T a gente tinha que calcular o T, no que quadrado a gente tinha lá aquele X ao quadrado estilizado, e aqui a gente vai calcular essa estatística F. E aí eu tenho uma média quadrada de K entre os grupos e dentro de cada grupo, ok? Uma vez que você calculou esse F, né, que vamos chamar aqui que vai ser o nosso F observado, aquele que foi calculado a partir dos meus dados, da mesma forma que o Q quadrado é o teste T que a gente já viu, a gente também vai olhar o valor do F numa certa tabela para poder fazer as comparações. Para olhar nessa tabela a gente vai precisar calcular o GL entre e o GL dentro. Essa tabela aqui é um pouco mais chatinha de olhar, ok? O GL entre é calculado pelo K menos 1, onde K é o número de grupos, ok? Número de grupos, né, a gente tem 3 ou mais. GL dentro, N total menos o K. O que é esse N total? Esse N total é o número de sujeitos pesquisados somando sujeitos de todos os grupos. Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu quero comparar as médias de 3 grupos e cada grupo foi pesquisado 3 sujeitos, 10 sujeitos, perdão. Então 10 sujeitos no grupo 1, 10 sujeitos do grupo 2, 10 sujeitos do grupo 3. E seja lá o que a gente estiver medindo, a média do grupo 1 deu 5, do grupo 2 deu 4,5 e do grupo 3 deu 7. Então parece que o grupo 7 se sobressai com uma média maior em relação aos demais. Aí você foi lá, fez o cálculo da sua estatística F e deu o valor de 2,80. E agora como é que eu faço, como é que eu olho esse 2,80? Bom, para a gente pegar o valor do F crítico na nossa tabela, vou ter que pegar e calcular o GL entre e o GL dentro. O GL entre era K menos 1. Número de grupos que a gente tem? 3. Então 3 menos 1? 2. E o GL dentro, a gente precisa pegar o número total de sujeitos menos o número total de grupos. Então a gente tem 10 sujeitos em cada grupo, um total de 30 sujeitos. Está aqui o 30. Então 30 menos 3 grupos aqui. Com esse valor de 2 e esse valor de 27, e vamos lá pegar uma significância para manter o nosso padrão aqui de 0,05, a gente vai lá na nossa tabela e procura o valor do F crítico. O valor do F crítico é 2,96. O valor que a gente observou é 2,80. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o 0. F crítico aqui, 2,96. Lembrando, se caiu nessa parte aqui, a gente fala que as médias tendem a se igualar. E se cair aqui, a gente fala que essas médias devem ser diferentes. Como o 2,80 está aqui, nós entendemos o quê? Que as diferenças entre os grupos não é estatisticamente significativa. Então a gente tinha a média do grupo 1 de 5, a média do grupo 2 de 4,5 e a do grupo 3 de 7. O que isso significa? Significa que se de repente eu entrevistar mais gente, ou se eu escolher outro grupo, essa diferença tende a não aparecer nessas outras escolhas. Então olha só, eu posso pensar em duas situações. Eu entrevistei 10 pessoas em cada grupo, eu poderia agora fazer mais 10 em cada grupo, colocar 20. A tendência é que essa diferença comece a diminuir e tenda a se igualar, média 1, média 2 e média 3. Ou eu poderia escolher outros grupos, 10, 10, 10, e aí a diferença que apareceu, de repente o grupo 1 apareça com uma nota maior, o grupo 2 apareça com uma nota maior. Ou seja, as diferenças que me aparecem naquela minha amostra são aleatórias, não são significativas para eu falar que novas pesquisas teriam o mesmo resultado. E a gente tem aqui 95% de certeza que nessas outras situações tenderia a se igualar. Por que 95% de certeza? Porque nós escolhemos o valor crítico com base em uma significância de 0,05. E se o valor do F que a gente tiver calculado tivesse dado 3,05? Bom, de novo, coloco aqui o 0, o meu valor crítico 2,96, o 3,05 estaria aqui depois. Ou seja, estaria na região diferente. Então se o meu valor do F tivesse dado 3,05, o que a gente poderia concluir? Que há diferenças entre as médias 1, 2 e 3. E aí você pode perguntar, bom, eu tinha média 1, 2 e 3. Essa é diferente dessa? Essa é diferente dessa? Ou essa é diferente dessa? Ou é tudo diferente entre elas? Bom, o teste aponta, né? Se tivesse dado 3,05, o teste apontaria que pelo menos um dos grupos possui uma média diferente do restante. Qual dos grupos difere, ou se a diferença é entre todos eles, não dá para saber, não dá para afirmar, a partir dessa parte, até onde a gente foi aqui na análise de variância. Você precisaria fazer outros testes. Por exemplo, o teste de Bonferroni, ou então fazer o teste T, comparando o grupo 1 com o 2, o 1 com o 3 e o 2 com o 3, para ver realmente aonde que a diferença se coloca como pertinente e estatisticamente significativa. Ok? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem esse olhar para a análise de variância, porque quando a gente entende que não há diferenças significativas, simplesmente não há. Quando há diferenças, a gente precisa de testes a mais para identificar onde essas diferenças ocorrem. Ok? Por hoje é isso. Nos vemos, então, na nossa próxima videoaula. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri